E vamos agora a mais um combate da noite, luta de M&A, capa do M&A, com a luta do 3,5 mil, grava o exemplo do primeiro, ameladio doce, lutando com 5 vitórias, 2 derrotas, 21 anos, 1,65m de altura, pesou 57 quilos, 400 carotas, da equipe de peso, pesou contínio, capa do M&A, 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 lutando com 5 vitórias, 2 derrotas, 21 anos, 1,63m de altura, pesou 59 quilos, 250 gramas, da equipe, da equipe força grande, da cidade de Chorri, Sianas, Maldirei, Costa! O âmbito, desforçado, que é o âmbito, vai! 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 Boa! 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 Boa!